Mentira, tá doida, mamãe. Olha, vem aqui ver pra você, você é mentira, olha aqui. Não, não tem nome aqui não, mamãe. Ah, é verdade, é verdade. Corre, corre. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que ela durou? Gente, gente, sofreu, acabei, gente. Ah, meu Deus do céu, corre. Tô passando na sua rua, não fica apaixonada. Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha. Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Polícia, Sofia. Ei, vocês, paradas em nome da lei. Paradas em nome da lei. Nós somos polícia. Eu sou polícia. Vocês viraram polícia? Eu sou gerente, meu filho. Tem alguma coisa errada. Não, nós somos polícia. Como vocês passam tocando funk, sendo da polícia? Mas, mas não pode? É, porque eu nunca vi isso, na verdade, né? Hoje, então... Papai! Oi! Então, você é da minha polícia? Eu não. E esse carro? Esse carro é da polícia. Ah, gostei, gente. Vamos, Sofia. E aqui, ó, é nessa moto. Esse carro é da polícia, volta aqui. Volta aqui, que esse carro... Volta aqui, ó, duas! Volta duas! Meu Deus do céu, isso. Por quê? Ô, mãe, levou esse carro. Era polícia. Essa aqui é a minha moto, pai. E eu sou o quê? E ela é o quê? Não sei. Eu sou polícia, gente. Você só não pode roubar o carro meu, porque senão eu vou ter que ficar a pé, né? Ô, pai, ô, pai, essa moto é minha. É uma carinha, hein? Tô vendo maravilhosa essa moto. Ó, gente, vamos parar de brincar e vamos comer, que eu tô com fome. Ai, mamãe, só fala de comer comida, comer comida, pastel, na beira, coxinha. Tchau, deixa eu pilotar, que eu sou adulto aqui, gente. Não, pai, mas olha o meu tamanho. Ó, gente. Oi, oi. E essa moto é nova, né? Essa moto é nova, veio na atualização de hoje, eu acho. Ah, você achando que a gente tinha esquecido. Claro, gente. Eu espero nada. E tem mais coisas interessantes também que essa atualização trouxe pra gente. Cadê a nossa mãe, gente? Ô, mamãe, pera aí. Você tá correndo. Você tá correndo muito, Tô. Ô, gente, tem que ter uma cuidado que vai que vem algum monstro na atualização. Será? O que você tá de Brookhaven? Mamãe, fala uma coisa dessa, porque... Mamãe, não fala uma coisa dessa, porque já dá vontade. Eu já, meu Deus, eu tô passando mal, gente. Eu tô passando mal, ai. Calma, papai, não vai ter um infarto agora, né? Ai, meu Deus, me leva pro hospital, por favor. Papai, papai, não vai ter um infarto agora, né? Não, agora. Pelo amor de Deus. Agora, gente, é a surpresa. Que surpresa. Que surpresa. Ai, gente, você não sabe, não? Não. Eu não sei, não. Qual que é? Vocês já esqueceram que eu tinha contado pra vocês? Eu já sei, esqueci. Eu só sei que eu quero ali tomar um cafezinho, gente. Meu Deus. Vamos lá tomar um café que some. Qual que é a surpresa, Sofia? Agora eu tô curioso. Ah, a surpresa, porque... Ah, qual que é a surpresa? Deixa pra contar no final. Deixa pra contar no final. Isso, ótima ideia. Deixa pra contar no final a surpresa. Então, bora. Então, vamos lá comer, gente. Porque eu tô morrendo de fome. Mamãe, mamãe, eu só pensei em comer. Ô, gente, a gente acabou de acordar. A gente tem que tomar café da manhã, ué. É verdade. Mamãe, eu tomei café da manhã assim. Eu comi tapioca. Hoje, hoje eu acordei, eu se escondidinho tomando meu café. Mas a pergunta que não quer calar. Cadê a cafeteria? Cadê a cafeteria, mamãe? Essa cafeteria aqui, ó. Ali na frente. Cafeteria. Chegamos, gente. Chegamos no restaurante. Calma aí. Sofia. Meu Deus do céu. Que cheirinho gostoso. Pera aí, mamãe. Não comece a comer sem a gente, não. Nossa, gente. Tá muito gostoso. Ih, mamãe já veio a pegar as coisas. Que gostoso. E não tá fim de comer nada, não. Eu também não, porque eu já comi uma crepioca maravilhosa, gente. Eu já perdi tempo, gente. Que tá muito gostoso. Ah, aproveitando. Mamãe, quem que fez essa comida, mamãe? Aproveitando. Eu vou pegar uma coca. Ó, papai, eu não tava aqui pra saber quem que foi que fez. Isso é uma ignorância, hein, mamãe. Meu Deus do céu. Já tá ficando de noite, olha isso. Nossa. Vai que acontece alguma coisa nessa cidade. Não pode ficar na rua até tarde, não, gente. Pega o céu. Oi. A surpresa. Ah, qual a surpresa? É a atualização. Não esquece. Não, não. Sofia, não fala o que vai acontecer, não. Ah, gente. Eu tô chateada. Por que foi, mamãe? Eu tô chateada que eu queria ficar aqui mais tempo. Mamãe, mas a gente tem que ir pro outro, mamãe. É. Não, a comida daqui é tão gostosa. Tá, mas agora... Mamãe. Oi. Que comida que você não acha gostosa, né? É, giló. Oi? Mentira, você come até giló, mamãe? Mentira, gente. Verdade. Olha, eu tenho até um... Mãe, eu vou levar isso aqui pra tua casa, tá? Tá bom. Vamos embora, então, gente? Vamos embora. Bora, então. Ai, meu Deus. O que é que eu levo isso aqui? Cuidado aí, tá, filha? Tá. Nessa motocola. É, você não tirou carta ainda, não. É. Tirei isso aí, gente. Se você dirigir aqui, ó. Não tirou, não. Não fala mentira. Mentira. Pera, filha. Pera aí. Pra onde que a gente vai, papai? A gente vai. Pra casa? Onde que a gente vai, mamãe? Não sei. Ah, a gente tem que comprar algumas coisas no mercado. Ai, gente do céu. Tá faltando sal. Ah, mãe. Mãe, eu já tenho um negócio aqui pra você. Tá faltando sal em casa. Tá faltando sal. Eu vou estar aqui esperando vocês. Tem que comprar sal, gente. O que a gente vai fazer? Tem que comprar sal, gente. Sal. A gente pega um pouquinho de sal aqui. Será que 20 quilos de sal dá pra uma semana? Meu, tá doido, pai? Tem mais sal aqui, ó. Mãe, se essa vai ter isso aqui. Mamãe, você tá maluca? Seis horas e meia depois. Tive uma ideia maravilhosa, gente. Ó, qual? Como a gente tá de policial hoje nessa atualização? Ah, já sei, já sei. A gente vai arrumar nossos cabelos. Não! O que é arrumar cabelo, menina? O que é isso? Tem a ver? Eu vou lá. Como a gente tá... Volta aqui! Volta aqui! A gente tem que... Nós somos polícias. Nós temos que fazer a nossa ronda primeiro. Não adianta só simplesmente ir lá e achar que vai ficar fazendo umas coisas aí de salão de beleza, não. Então vamos. Oxe, vamos fazer a ronda. Espera aí, mãe. A gente só tem que arrumar meu cabelo, né, papai? É! Mulheres... Eu vou fazer o cabelo e fazer minhas unhas. Vou aqui fazer meu cabelo, gente. Eu vou aproveitar e vou tirar um cochilo. Eu vou descansar. Ai, gente... E eu vou ficar fazendo o quê? Ah, papai. Vai ficar esperando lá fora, pai. Ah, gente, eu acho que eu vou ficar... Vou lavar meu cabelo aqui também. Vou, papai. Muitos meses depois... Eu tô aqui. Nem vem. Sai, mãe. Sai. Eu tô aí. Não vou sair. Não vou sair. Vocês vão ficar brigando, gente. Tem que eu tiro óbio até do céu. Você tá vindo no outro lado, sabe? Que isso. Que ignorância. Que ignorância. Gente do céu. Que absurdo. Vou ficar aqui, então. Depois de muito bate-boca. Isso, filha. Tá lindo. Maravilhoso. Que velha. Nossa, que... Gente... Gostei, Sofia. Vocês estão notando alguma coisa diferente aqui? Não. A luz tá meio estranha, né? Tá meio estranha, gente. Tô sentindo calor aqui. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ai, Su... Meu Deus, gente. Olha ali fora. E olha lá fora. O que é isso? Não, Sofia, não vai, não. Não vai, não, 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 gente. Sai do fogo, menina. Ai, ai. Ó, pessoal. Oi. É a mommy. Mamãe, não, mamãe. Corre, corre, corre. Não, mamãe, não. Volta, mãe. Corre. Não, volta. Ai, socorro. Não cai nele pra papai, não, gente. A mommy é malvada. Gente, era pra ter saído pelo fundo. Gente. Olha, olha que dar lindo. Volta, vem pra trás. Vem pra piscina. Vem pra piscina. Ai, socorro. Sofia, tu vai morrer. Vem pra piscina, Sofia. Gente. É muito difícil. Ai, gente. Vem pra piscina. Sofro na piscina, Sofia. Então tu vai morrer. A mommy é violenta. Vem. Isso. Ai, Sofia, cuidado. Eu cuido atrás de você, Sofia. Cuidado, pelo amor de Deus. Vem cá, Sofia. Vem pra cá. Vem pra cá, Sofia. Socorro, gente. Ixi, cadê a mamãe, gente? Socorro. Eita. Cadê a mamãe, Sofia? A mamãe morreu. A mamãe tá aqui, gente, pelejando, porque tá difícil. Mamãe, eu tô vendo tu não. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Ela tá lá atrás do paquinho. Vamos lá. Sai daqui, amor. Cadê? Ali, ó. Você me deu o carro. Nossa, como é que você foi parar aí? A mommy, gente, ela é malvada. Olha isso. Não é só a mommy, gente. É o Hooky. A mommy, o Hooky, o Hooky e a Kissy Missy. Eles tão brigando entre si. Olha como ele tá olhando com cara de fome pra mim, ó. É. O cara que tá com fome. Ó, ó, Hooky. Você tá com fome? Você não comeu hoje, não? Cadê os dentes dele, gente? Subiu. Olha, tem um óleo, gente. Ele tem uma óleo lá dentro. Nossa senhora, ficou assim. Ah, os dentes dele tá tudo azul, gente. O meu filho, cadê os seus dentes? Ele tá tudo azul. Ele pintou os dentes dele. Tudo azul pra eu saber se ele tem dente. O creme dental dele era azul por isso. Cuidado. Vamos, sai daí, gente. Ah, gente. Meu Deus. O cara é papai. Gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Eu não sei. O que é isso aqui? Será que tem alguma coisa aí dentro? Não é possível, não é possível. Não tô vendo nada. Ah, não vai entrar aqui não. Que é atrás. Ai, meu Deus. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Nossa, papai. Eu sou burro. Olha aqui. Olha a mommy tá... Silêncio, gente. Não deixa a mommy ver vocês. Olha aqui dentro. Olha. Oi, mommy. O que você tá fazendo aqui no Brookhaven? Gente... Sofia tá lá. Sofia, você é louca. O que eu vou passar aqui? Gente... Eu vou passar aqui. Eu vou passar na cabeça dela. Gente do céu. Ela é... Não. Mommy, posso tirar uma foto com você? Eu sou super seu fã. Eu quero. Vamos lá, gente. Vamos tirar uma foto aqui. Já toquei ali em cima. Bonita, olha. Gente. Gente, vai ficar lindo. Eu vou passar no Instagram agora. Eu também vou cortar no estragão. Oi, tamo. Oi, tamo. Nossa aqui. Mommy, essa aqui tá meio paralisada com a lanchonete, né? Eu acho que ela gostou dos lanches aqui mesmo. Me deu certo. Tá tipo assim, ó. Igual a mommy, ó. Ai, eu quero. Eu estou sentindo uma treta. O que é, Sofia? Nada. Eu quero lanche. Olha aqui, tem uma... Oxi, essa aranha aqui ocupando o lugar dos clientes. Cadê? Ô, aranha. Ô, sua aranha. Dá licença. Estou ocupando três lugares. Vai ter que pagar a conta tripla. É. Olha isso. Pera, gente. Será que a gente vai comer um lanche aqui agora? Olha o que eu tô entendendo aqui. Ai, meu Deus. Ela mexeu. Você viu? Ela mexeu. Ela mexeu. Olha. Calma. Por que o Guilherme tá preso? Cadê? Ah, já sei. Entende. Por quê, mamãe? Ele tá sem dente, não tá? Aham. Ele brigou com a Kiss Miss. Ele tá saindo. Cadê, mamãe? Mamãe, ai. Ele tá saindo. Não, oxi. Olha aqui. Ele tá do lado de fora mesmo, mamãe. Ele não tá saindo. Ele tá mordendo a jaula, parece. Olha isso. Ah, aqui tem outro, mamãe. Olha. Ele tá... Não abre, Sofia, essa porta, pelo amor de Deus. Não pode abrir, gente. Sofia. Se abre. Sofia. Não abre. Isso. Sofia. Fecha essa porta, menina. Fecha a porta, Sofia. Não abre essa porta, Sofia. Meu Deus do céu. Gente, eu não tinha olhado pro alto ainda. Olha esse aqui. O que é, papai? O tamanho dessa mami. Corre, obrigada! Nossa senhora. Cuidado com aquilo que tá atrás da gente. Meu Deus. Mami, como você chegou aqui? Nossa, mãe. Gente, não dá pra subir nela. Lascou. Olha o tamanho da mão. Gente, ela é muito grande. Nossa. Olha a mão dela. A mão dela é do tamanho da mão do papai, gente. Porque o papai é gigante também. Você também chama de mão gigante? Você também chama de mão gigante. Gente, ela é muito grande. Olha o tamanho da cabeça dela. Mano, eu tô muito estranha. Gente, eu tô olhando tudo. Gente, eu acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo. O que é? A mami. No final do jogo do Ugi Ugi, a gente cai lá embaixo. A gente não. O Ugi Ugi cai lá embaixo na plataforma. Sim. E a mami tá aqui. Pônei de castigo porque ele fugiu. Porque ela não gosta de visitas. Nossa. E tem um fortão ali querendo pegar alguém ali, gente. Faz todo sentido, gente. Faz todo sentido. Olha o Ugi Ugi fortão. Ah, esse aqui tava na academia, gente. Esse aqui tava na academia. O Ugi Ugi. Aqui, ó. O fortãozão. Esse é o atendente. Eu vou tentar subir na mami, gente. Pra ver como é que a mami tá lá de cima. Vai vim cá. Aonde? Olha isso. Na tédia. O pneu está rodando. O pneu? A segunda. O pneu está rodando. Eu sei que o pneu foi feito pra rodar. Olha isso. Mas olha isso. Ah, vai estragar. Ah, tem que estragar a diversão. Olha aqui esse carro que bateu aqui no... Nas placas, gente. Ele entrou dentro... Nossa. Lã. Só tá. Eita. Gente. A gente fica errado. Não fica entrando no carro dos outros. Ai, socorro. Meu Deus do céu. O que mais? Eu quero subir cima da mami, gente. Vamos lá. Para lá, então, gente. Eu vou lá subir cima da mami. Eu acho que ela vai ficar muito brava com a gente. Espero que sim, mamãe. Olha que monte de carro abandonado. Nossa. Meu Deus. Abandonado não, papai. É que estragou mesmo. Estragou. Ah, tá. Bateu um no outro. Bateu. Ah, eu fico todo mundo misturado, né? Agora aqui em cima... Nossa, aqui em cima também tem mais aranhas. Não, só no carro. Carro. Nossa. Meu Deus. E a aranha mexendo aqui dentro da piscina. Olha isso. Ela tomou toda a aranha. Eu sabia que a aranha mexia. Ô, pai. Tem uma notícia ruim. Qual? Olha o teu carro. Meu carro? Cadê? Cadê o carro, papai? Meu Deus do céu. Meu carro de polícia. O que é, papai? E agora você vai trabalhar com a polícia? Ai, que tristeza. Minha moto tá em casa, então já tá tudo bem. Ainda bem que o senhor fez uma moto em casa. Pelo menos isso salvou, né? É. Meu Deus, gente. Nossa senhora. Esse carro é muito caro. Por onde que eu vou subir nessa mome? Ah, não sei, papai. E, gente, tá vindo uma mome ali. Cadê a mome? Tá doida, mamãe. Socorre, gente. Mentira. Tá vindo. Mentira, tá doida, mamãe. Olha, vem aqui ver pra você. Mentira. Mentira. Olha aqui. Não, não tem mome aqui não, mamãe. Ah, é verdade. É verdade. Corre. Corre. Ah, meu Deus. Ela tá vindo. Cadê? 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 Ai, meu Deus do céu. Será que ela passa aqui? Ah, vem aqui. Sim. Ela passa. Ela passa. Corre, corre, corre. Meu Deus. Ai, ela conseguiu. Ela conseguiu tudo, minha gente. Corre, minha Deus. Pula, gente. Pula, não. Quer subir tudo na mome, gente. Meu Deus. Pula. Vai ter que pular. Pula. Ai, ela vai matar. Ai, você vai falar o pai. Por que que é sempre ela que morro? Sofia. Ah, dá licença. Ela pegou todo mundo. Pode pegar, mãe. Nossa senhora. Por que é sempre um nuvem que morre? É. Ai, papai. Tem que prestar mais atenção. Ixi. Lá vem. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Caiu, gente. Vai. Vai. Abaixo. Não, ninguém fala nada. Ah, não. Corre, Sofia. Corre. Corre, gente. Gente. Família. Meu Deus. O Ruguê é o que tá só olhando. Olha aqui. Ruguê, protege. Segura a sua mãe. Pelo amor de Deus. Ela tá muito violenta. Ela tá descontrolada. Ela tá louca. A véia tá louca. Olha aí a sua mãe. Ô, anjo, de veia não. A véia? Não, é a Kissmisse que é a véia. Ah, bom. Então assim sim. Quer dizer, a Kissmisse não é a mão, Vi. É a mão. Ah, então as duas. Socorro, socorro. O que a gente vai fazer? Vamos pra igreja. A gente tinha esse trenzinho aqui. Que mamãe. Tem como é a gente caçar a trenzinho. Calma, homem, tá atrás de você. Socorro, socorro. Não tem certeza que vai morrer, Lu. Mãe. Mãe. Parabéns. 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 Parabéns, porque vai atrás de você, Sofia. Gente. Por que, mamãe? Ela vai infinito. Ela não para, não. Ela não para, não. Ela não para, mamãe. Ela não para, mamãe. Ela não para, mamãe. O que é isso? Papai, você tá me chamando de momi? Não, eu vou fudir. Porque momi é momi inglesa. Aí eu falei momi achando que você era momi, mas você é a mamãe. Ah, bom. Você é momi também inglês. Pronto, saí. Vem aqui em cima da menina. Eu vou tentar, gente. Eu tô tentando subir, só que eu caí. Meu Deus do céu, gente. Que abissão. Ai, ela tá aqui. Ai, socorro, gente. Tô no cuidado, gente. Ai, papai. Tô torcendo pra vocês. Ah, não. Só torcendo o céu daí. Ai, gente. Parabéns. Papai, você vai ter que ver sozinho se você consegue subir na momi. Eu já tô aqui, mamãe. Já subiu? Já. Estou aqui no alto. Olha eu aqui, ó. Tô aqui na mão dela aqui, ó. Tá, eu vou passar por trás, gente. Onde você tá? Tô vendo a mamãe daqui, gente. Eu vou por trás, porque ela tá do outro lado. Vem, Sofia, cadê tu? Meu Deus do céu. Olha, papi. Ô, gente, vocês repararam uma coisa? Aqui, mamãe. Olha essa filha de carros aqui. Mamãe, foi essa filha de carros que eu falei mesmo. Nossa senhora. Aqui, Sofia. Aqui, filha. Vem. Eu cheguei. Cadê, mamãe? Aqui. Eu vou subir no pé dela. Eu vou subir no pé. Eu vou subir no pé. Vem, mamãe. Ai, eu caí, eu caí. Nossa, mamãe. Nossa. Eu caí de novo. A Sofia também. Gente, não é fácil. A momi é muito nervosa. Eu também. Será que essa momi que tá aqui, grandona, é mais velha? Não sei. Olha, papai. Tem uma coisa invisível ali. Parece que ela é dona de tudo. Ela tá atrás de mim aqui, gente. Eu tô na porta aqui dela e ela tá atrás de mim, embaixo. Meu Deus do céu. E eu tô indo aí. Eu vou pela porta também. Senhora, amada. O que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai viver no Brookhaven? Não sei. Mamãe, eu acho que a gente tem que... Sei lá. Vou falar pra elas que... O quê? Não sei. O que a gente pode fazer? Ai, gente, eu não sei. Porque essa momi é muito desesperada. Sabe o que eu acho, mãe? Que a gente tá doido. Por quê? A gente tá doido. A gente tem que ir pro hospital psiquiátrico. Porque essas coisas não acontecem de verdade. Só na nossa cabeça. Eu acho que é mentira, papai. Eu vou subir no alto pé dela aqui. Eu não tô doida, não. Dá sim. Eu vou subir com o socorro no outro pé, mamãe. Vem. Bora. Nós estamos doidas, gente. Não existe essas coisas. Não tem momi no Brookhaven. Não tem. Não tem. Papai, eu acho que tem sim. Não tem, mamãe. Socorro. Dá pra ver tudo daqui. Dá uma ilusão de algum ser muito poderoso. Gente, eu não sei. Do Thanos. Do Thanos. Gente, ele é possível. Do Thanos? É. Meu Deus. É o Thanos, gente, que tá fazendo isso. Será? Sim, outro dia o Hulk apareceu aqui. Você lembra? Ah, é verdade. Então, o Thanos, com certeza. Tem alguma coisa aí. O Thanos. Pode ficar um tempo que alguma coisa vai acontecer. A gente vai descobrir o que é. Meu Deus do céu. Eu quero ver o Thanos. Mas agora a gente tem que se preocupar. Ô, pai. Ô, gente, eu tô vendo um lugarzinho ali que não tem nada. Olha, tá vendo ali na fazendinha? Mamãe, sim. Olha. Sabe o que eu tô pensando? Pai. Oi. Todo mundo tem uma ideia. Vamos. Vamos aqui dessa, filha. Não, calma, calma. O que é aquela momi em cima do hospital que eu não tenho cabeça? Sabe isso que eu tô pensando. O que? Exatamente. Sabe aquele negócio que tá em cima do hospital ali? Ah, sim. Eu achei que era momi, mas parece que é uma máquina. Não, nada a ver, irmão. Será? 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 Elas pensaram no que eu pensei? Ah. Que se for uma máquina, talvez ela leve a gente de volta pra cidade. Vamos lá. Vamos ter que ir lá, né, gente? Vamos lá, então. Eu vou descer por aqui porque eu não quero me machucar. Não quero se machucar. Putaneia, hein, gente. Eu tô aqui. Nossa senhora. Eu avisei. Eu avisei. Você não falou antes. Você só inocente, gente. Eu que não falei antes. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu tô indo de fininha aqui. Vai por trás. Vem por trás, gente. Vamos por trás do hospital. Vai de fininha. A gente tá aqui na frente. A gente passou desfazada. Ai, gente. Eu tô indo por trás, gente. Nossa senhora chutou minha cabeça pra fora do mapa. Sofia, sério? Meu Deus. Sério? Sério. Jesus. Tá bem que eu voltei. Sofia, vamos sair daqui, Sofia. Ela vai vir aqui. Eu tô indo por trás, gente. Por trás do hospital. Ai, meu Deus. Tem aranha atrás de mim. Tem aranha. Gente, sério. Gente, cadê vocês? Eu tô atrás do hospital. Tô indo. Espera eu. Espera eu, por favor. Tá, vou esperar seu pai. Mas eu tô comendo de aranha livre. Aqui. Gente, tem outro nome. Eu, eu, eu disse. Tem outro nome em cima da escola. Nossa senhora. Em cima da escola. Aqui tem outra. Coitado dos alunos. Deve estar desesperado, Flá. Isso é uma máquina aqui. Dá pra subir? Que máquina? Vamos ver, né? A Sofia já tá lá em cima. Vamos lá. Sofia, espera, gente. Espera seus pais. Indecência. Olha isso. Gente, alguém me carrega aqui. Eu vou lá. Isso tem que subir. Mamãe. Sofia, vem ajudar a mamãe. Ai, socorro. Só vem. Mamãe, tem que fazer pezinho pra você, mas você é muito pesada. Ô, papai. Oi. Vem aqui, mãe. Pula na minha cabeça, mamãe. Pula na minha. Ai, eu derrei. Ai, eu derrei. Ai, eu derrei. Isso, isso, mamãe. Boa, gente. Tô falando, mamãe. Agora tu sobe. Obrigada. Quase quebrou meu pescoço com esse peso todo. Ô, papai, para. Será que tem alguma coisa aqui dentro do hospital, num lugar secreto? Talvez tem alguma coisa que tenha transformado a cidade assim, né, gente? Por que que tem uma aranha em cima da mome ali, ó? Maranha? Cadê? É. Olha lá. Gente, que legal. Uma filhotinha. Uma filhotinha. Ai, que foi. É uma momezinha. Mamãe. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir subir lá em cima? Eu acho que não dá, gente. Então, eu acho que tem que ficar debaixo dela, né? Socorro. Consegui. Vamos esperar aqui debaixo dela. Vamos ficar debaixo dela, gente. Vamos esperar alguns segundos que provavelmente vai acontecer. Sofia, subir lá em cima. Sofia, conseguiu. Ativa o botão aí, Sofia. Ativa. Pula aí, pula embaixo. Rápido. Puff. Vem embaixo. Corre. Corre. Fica aqui debaixo. Isso. Boa, gente. Agora é só esperar. Agora é o botão. Vai que é, papai? É a máquina funcionando, gente. Gente. Meu Deus do céu. E nada aconteceu. Nada aconteceu de ato. Não funcionou não, gente. Não funcionou, papai. Não funcionou, gente. Não funcionou, gente. Vamos tentar pular. Dá três pulinhos, ó. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Meu Deus. Funcionou, gente. Funcionou. Meu Deus do céu. Quando o papai funcionou. Funcionou, gente. Olha aquele negócio de novo, pai. Hã? Olha aquele negócio de novo. Que negócio, gente? Era o barulho da máquina. Não era eu. Não estava fazendo nada. Vocês estão loucas? Era o barulho da máquina. Mentira. Era o papai. Mas está tudo bem graças ao Goku agora, gente. É. Mom foi embora. Mom foi embora da casa. Estamos na cidade. Estamos livres. Graças a Deus. Agora a gente precisa é... Sabe de quê? O quê, papai? O pessoal de casa deixa o like, meu Deus. Uhul. É isso aí, gente. Deixa o seu like, pessoal. E deixa nos comentários também pra gente saber qual a próxima invasão você quer que a gente traga para o mundo. É isso aí. A gente já fez da Mom e agora vai ser qual? Meu Deus. Eu não sei qual será a próxima. Vocês decidem. Vamos deixar a opção pra eles? Vamos. Vamos. Pessoal, qual que vocês preferem? É a Samara? Ou o Vingadores? Vingadores? Venom. Ou? Venom. Venom. Deixa nos comentários aí pra gente saber. Os de outras sugestões também é só deixar nos comentários. É, gente. Então, tchauzinho. Tchauzinho. E deseja se inscrever no canal e se inscrever. E tchau, beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Beijo. Que isso, pai. É um beijo. Tchau. Bora. Tchau. Tchau.